Mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele É desse jeito, essa aqui é a final Então cê sabe que isso até afeta o meu lado emocional Tiaguinho representa, só que se lamenta Pois agora nessa batalha aqui você não canta Porque eu vim representar o Gilda Não sei se ele é o Tiago ou se ele é a Matilda Mas aí, agora eu vou ter que falar É desse jeito, camarada, essa fita vai contar Porque não falo da sua altura Você é pequeno, uma pena que pequeno também é seu talento Mas aí, isso é ataque Então cê sabe, não venha com esse seu filho de araque E aí Tiago? É isso aí mesmo? E resposta do outro lado, Tiago na voz Ai DJ, sortou a boladora mesmo Ai, ai, Tiago na voz, vai que vai, vai que vai Você até falou que cê tá com o seu emocional Cê fica na emoção e eu fico no meu potencial Então cê entende como que é na instrumental E esse cara hoje vai passar é mal Porque eu fico tenso, esse cara não tem proposta Cê não manda ataque e cê quer ter resposta Então fica difícil, porque o bang é reto Relaxa, eu te ensino a ser o MC completo Sem maldade, aqui cê vai cair E esse é o free, pronto pra fazer Esse cara desistir, vai cair Esse é o chão, faço improvisação Hoje esse cara comigo não tem a salvação Até porque isso que eu faço, eu tô com os meus Não tem salvação, mas me chama de Deus Até porque eu já venho e causo fim Oração desse cara é poder ganhar de mim Que eu sei, vai, não vai ter problema Essa é a cena, vai Vendo que agora te bato de vira Aja bacena e tanto faz Falou que eu sou a Matilda, só calda E hoje eu vim pra bater na Mafalda Só isso que eu faço, mano Eu tô no sapatinho aí, Mafalda Sem maldade, volta pros quadrinhos Porque eu que venho e acabo com essa raça Tipo os quadrinhos dela Só acima nunca tem graça E aí, Jornão? Vai deixar? Tem resposta do outro lado, Jornão na voz E aí, DJ? Sorta! Ai! 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 E mata ele! E mata ele! E mata ele! Mata ele! Desse jeito, eu não perco o fogo Você fala adequado, cê é morto Infelizmente só fica a foto Porque cê desabilhou parceiro E sua qualidade, eu vou mostrando Como que faz o garço freestyleiro Tá de boca aberta Sua rima é tosca Fecha ela, então cuidado Porque não vai entrar a mosca Mas cê tá entendendo, moleque Como é que faz? É desse jeito Minha mente é solta A sua tá presa No mal que atrás Mas aqui você pede socorro Então cê sabe, camarada Não sei se eu mato Mas aqui eu ataco Estraçalho E não paro É desse jeito Meu parceiro O rap não tá inválido É isso aí Essa foi a final entre Jornal e Thiago da Batalha de Sangue E como é de praxe Vocês ouviram Vocês decidem Não, não, não Para, nem adianta Nem força a voz Aproveita a gritar de outro jeito Nem força a voz Isso aí Pela ordem Vocês ouviram Vocês decidem Barulho para Jornal Barulho para Thiago Era bem terceiro round mesmo 1 a 0 pra vocês Thiago Jurados em 3 3, 2, 1 3 a 0 para Thiago Thiago é o campeão